Música Bem-vindo de volta ao Visual na TV E antes do Jean Criticowski mostrar essa festa belíssima de 15 anos aí da Narita Eu vou te manter informado com a nossa agenda Começando amanhã já dia 27, abertura aí da festa nacional do Shark no Candói Com o cantor Daniel No dia 28 tem a etapa final do festival Canta Candói Dia 29 tem show com Mike e Lian e em seguida baile com os Serranos No dia 29 também aqui em Guarapuava começa Friends Então tem a festa I Love Brasil com a presença do grupo Dubola Que participou do Superstar E também no dia 30 então voltando para a festa do Candói tem Hugo e Tiago E na sequência um baile gaúcho Também no dia 30 agora aqui em Guarapuava continuando a Friends Tem a famosa feijoada aí com a presença do DJ e apresentador André Marques E também dia 30 à noite a festa do Branco Edição Open Bar e Open Food Já tradicional, conhecidíssima aí Muita gente participa então dessa festa Então fica ligadinho na nossa agenda E agora você fica com o Jean Kritikoski então para te mostrar um pouquinho mais desses 15 anos aí da festa da Ana Rita Boa noite galerinha que nos assiste hoje visual na TV na festa de 15 anos da Ana Rita Tossulini A nossa debutante de hoje E nessa noite tão linda a Ana Rita apresenta para os seus convidados Entre os mais conhecidos e famosos musicais da Broadway Como Chicago, Moulin Rouge e Ketspe Com artistas circenses, atores e bailarinos da Felchak Produções E claro, o visual na TV vai dar um giro pela festa Conferir o look dos convidados Que brilhantarão ainda mais essa noite tão especial Acompanhe comigo Gabriel Galvão foi o design da festa dos 15 anos de Ana Rita Uma decoração incrível que sem dúvidas é a cara da aniversariante Boa noite Gabriel Qual foi a sua maior inspiração para desenvolver essa festa? Boa noite Jean Para a festa da Ana Rita a gente se inspirou nos espetáculos da Broadway A Ana Rita é uma menina muito talentosa Então a gente procurou explorar isso Fazendo com que os convidados se sentissem dentro de um teatro mesmo Gabriel, me fala um pouquinho sobre os elementos que você usou para a decoração dessa festa A gente procurou trabalhar com elementos que se aproximassem ao figurino que esses personagens, artistas usavam e usam nesses espetáculos Como plumas, muito brilho, essas luzinhas que vocês estão vendo aqui atrás Tudo isso aliado a uma combinação de cores contrastantes A gente trabalhou com vinho preto e dourado Para ficar um ambiente aconchegante e glamuroso ao mesmo tempo Parabéns Ana Rita Que Deus continue te iluminando Te inspirando cada vez mais E conservando esses dons maravilhosos que você tem Que fazem todas as pessoas que estão ao ter redor serem mais felizes Muito obrigado pela confiança também Da família, da Janete e do Edivaldo Que depositaram em nossas mãos a execução dessa festa Ana Rita, Deus te abençoe, muito sucesso Você sabe o quanto eu te amo O quanto foi prazeroso trabalhar neste evento para você Tudo de bom David Felchak, da Felchak Produções Produtor artístico do evento, uma festa linda da Ana Rita Boa noite, David Me fala um pouquinho sobre a história da Ana Rita com a família Felchak Sim, a Ana Rita desde muito pequena, desde os 5 anos de idade Os pais levavam até a companhia Lá ela passava uma tarde toda Trabalhando a sua dicção, a sua prosódia Porque ela era uma declamadora de poesias do CTG Então nós preparamos ela com um pouco mais de dramática Com um pouco mais de interpretação Para que ela pudesse enfrentar júris dos festivais de dança e declamação do CTG E ela conseguiu inúmeros prêmios Porque de fato, de fato mesmo a Ana Rita é uma artista nata Nós já sabíamos naquela época Pela projeção dos seus pais que nós faríamos esses 15 anos E como foi a produção, as ideias, como surgiu tudo isso De formar esse grande espetáculo como foi hoje? Justamente porque ela realmente é uma grande artista Então nós pensamos que maneira nós podemos mostrar essa pluralidade de segmentos artísticos Que contém dentro desse ser artístico que é a Ana Rita Então nós pensamos a Broadway A Broadway são referências já de várias gerações Então nós brincamos, passeamos pelos musicais já muito antigos Como Cats, como Chicago, como Burlesque, como Dançando na Chuva Então foi um trabalho muito legal Que uniu vídeo, uniu fotos Uma decoração no estilo cabaré, muito bem produzida A Ana Rita tem 15 anos de idade Os nossos artistas são de maior Já tem quase seus 30 anos, 25, 30 anos Eu considero que a Ana Rita hoje foi a grande estrela desse espetáculo Ela era dela, claro que ela era o foco Mas artisticamente, de maneira crítica agora falando Ela dançou melhor que todo mundo Ela arrasou Ela já tem uma luz que ilumina o caminho que ela percorre, que ela caminha Mas que ela continue brilhando e trazendo luz para sua família E para os seus projetos profissionais, o seu futuro, a sua vida Aqui do meu lado, Maria Luisa Rosso O look, tá arrasando no look, né? Um vestido basiquinho, com a renda e um ponto focal Do laço, que dá todo o charme Corpinho de modelo, mas é modelo, né Maria Luisa? Sou modelo, sou modelo Curtindo a festa, como que está? Adorando, a produção tá maravilhosa E eu queria aproveitar para mandar parabéns para a Ana Desejar tudo de bom, que Deus te abençoe muito E ó, tá um arraso Ana Rita, aniversariante do dia, nossa debutante linda E aí? A emoção era muita, e aí? Superou as expectativas? Como que foi? Foi ótimo, foi uma sensação inesquecível Foram momentos assim que eu realmente nunca vou esquecer Passei o dia todo bem tranquila Mas a hora que eu cheguei aqui E vi que realmente tudo era de verdade Meu coração acelerou E a adrenalina foi a mil Parabéns pelo show Você foi a protagonista Brilhou, como o David falou Na nossa entrevista, você brilhou mais Que todos os outros artistas Você merece e você precisava Mesmo nesse momento seu Está realizada? Estou, com certeza Eu acho que foi muito mais do que eu esperei Todos os profissionais que fizeram com que esse sonho acontecesse Trouxeram toda a realidade deles Trouxeram todo o amor deles pela profissão que eles têm Ana Rita, muito obrigado por nos receber em sua festa Está tudo lindo E, claro, a sua cara, né? Agora vamos curtir um pouquinho mais a festa de Ana Rita Aqui do meu lado está o seu Edivaldo E a dona Janete Os pais da nossa aniversaria E a Ana Rita, boa noite para vocês Muito obrigado, primeiramente, por nos receberem Nesse dia tão especial na vida de vocês Vou perguntar para você primeiro, Janete Como foi, como foi, assim, para a mãe Poder realizar esse sonho de toda menina Que é ter uma festa de 15 anos Como essa que a Ana está tendo hoje? Eu acho que mais do que a realização dela É a nossa realização, realmente, né? Poder oferecer para ela Essa festa tão bonita Onde nós reunimos os amigos, primeiro Para que a gente celebre a vida dela E realmente fazer tudo do jeitinho que ela queria O espetáculo, do jeito que ela sonhou Meticulosamente planejou cada espaço Cada movimento Então, para nós foi uma satisfação muito grande O senhor Edivaldo, como pai, como é Poder realizar esse sonho da filha? É um sonho que ela já tinha há muito tempo E para nós, nós ficamos muito felizes Em poder concretizar esse sonho dela E contar com vários amigos Que nos proporcionou, juntamente Para ser realizado Ana Rita estrelou, né? Foi a protagonista da noite Como o David ressaltou Ela foi Ela é uma artista Tem no sangue Para vocês Ana Rita, como filha? A Ana Rita, como filha, é maravilhosa Acho que qualquer mãe que tenha uma filha Que nos dê o prazer que ela deu hoje, né? É um prazer ser mãe da Ana Rita É uma menina extrovertida É uma menina querida Educada com todos Carismática Então, é uma filha maravilhosa Assim como as minhas duas filhas são A Ana Rita é a também Eva Marquês, fotógrafa de Pato Branco Isso, né? Eva, amiga da família Vamos bater um papo aqui Ela que convive no mundo dos eventos também Na cidade de Pato Branco Vai nos falar o que ela achou desse evento, né? A festa de aniversário da Ana Rita aqui em Guarapuava Eva, o que você está achando aí da festa dos 15 anos da Ana Rita? Uma festa bastante diferente Uma festa linda Tem tudo a ver com ela A Ana Rita é uma menina extrovertida Cheia de talentos Então, hoje aqui ela mostrou um pouco dos talentos dela Eu que conheço ela há muitos anos Sei que desde pequenininha Ela trabalha nesse mundo da arte E hoje mais do que nunca ela demonstrou pra nós Tudo aquilo que ela faz Faz com carinho, é amor Foi tudo muito lindo, emocionante mesmo Vir de longe hoje pra presenciar os 15 anos dela E conviver um pouquinho com essa festa maravilhosa Que ela preparou pra gente Aqui do meu lado, a doutora Flávia Moreto Arrasando no look para a festa dos 15 anos da Ana Rita Vermelhinho básico, mas como sempre, elegante Obrigada, Jean Obrigada Tá curtindo a festa? Estou adorando Tá linda, a decoração tá linda Super animada a festa O pessoal bem animadão E a cara da Ana, né E foi lindo o espetáculo de dança Nossa, super lindo Ana, toda a felicidade do mundo pra você Que essa festa seja como você sempre quis E que tudo dê certo Suzana Fernandes, jornalista e cerimonialista Trabalhou no cerimonial dos 15 anos de Ana Rita Suzana, boa noite Como foi pra você trabalhar nessa linda festa de 15 anos da Ana Rita? Boa noite, Jean Boa noite a todos Bom, a Ana Rita é Tanto ela e a família dela Muito especiais pra mim, né Já a conheço há anos E trabalhar nesse evento Foi assim, uma realização Uma realização não só do sonho dela Mas também da gente Que gosta sempre de fazer um bom trabalho Nos eventos que a gente trabalha Então pra nós foi, graças a Deus, tudo certo Foi lindo, maravilhoso E a festa continua A gente tá aí até o final Parabéns, princesa! E aqui do meu lado E aqui do meu lado duas belas meninas E muito bem vestidas A Luna e a Duane Duane, design de moda, é isso? Isso mesmo, design de moda Curtindo a festa? Como que está? Tô adorando a festa A Ana tá de parabéns A festa maravilhosa Luna, curtindo a festa? Tá gostando? Tô adorando Muito boa a festa Olha que legal O look da Luna Uma basiquinha Super básica Uma blusinha Por cima de uma saia Luna, vamos deixar o parabéns aí pra Ana? Parabéns, Ana Tudo de bom Você merece tudo de melhor Eu te amo A Duane tá com um vestido básico também, né Aquele tule tradicional Gostoso Tá fresquinho Uma noite mais quente Gostoso o detalhe do colar também, né Dá uma ênfase no look Parabéns pelo look É super bem escolhido Vamos deixar o parabéns aí pra Ana? Ana, parabéns Muita felicidade Sabe que eu gosto muito de você? Beijo! Aninha Queria te dizer Que te adoro Te amo Tá linda a tua festa Bem a tua cara Perfeito Muito animado Foi tudo lindo Você tá de parabéns E parabéns a você Tudo de bom Vou ficando por aqui Espero que todos aí de casa tenham gostado Dessa linda festa da Ana Rita Quero fazer um agradecimento especial O nosso amigo Léo Sampaio Dos vídeos feito a mão Que você deu as imagens Muito obrigado Ana Rita Você é uma menina de ouro Merece toda a felicidade do mundo E teve uma festa linda Muito obrigado pela sua atenção E até semana que vem Tchau, tchau Belíssima festa a Ana Rita Parabéns Parabéns Eu pedi para a Ana Eu pedi para a Ana mostrar o calçado O programa Maria Bonita Comigo me vestindo E deixando ainda você claro Mais bonita também Então fica o recadinho Bom, agora eu vou para o intervalinho No próximo bloco a gente vai falar de intestino Seu intestino é preguiçoso? Não funciona bem? Então fica ligadinho que eu volto já já Tchau Tchau Tchau